Oi pessoal, vocês já comeram couve-flor assim? Olha só, é uma couve-flor empanada, ela fica bem crocantezinha por fora e muito macia por dentro, é super fácil de fazer e fica simplesmente uma delícia, top né? Vamos fazer juntos? Mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho das notificações para você não perder nada e vamos lá fazer essa receita maravilhosa. Eu tenho aqui uma couve-flor grande, do jeitinho que eu comprei, eu vou cortar aqui com vocês para ver como que é. Eu ainda não lavei a couve-flor, eu vou cortar ela aqui, ó, eu vou arrancando aqui esses talos, né? Limpando ela e vou deixar só os buquezinhos, aí eu vou tirando cada buquê, ó, vou separando os buquezinhos, aí já tem, quando tem algum pretinho, alguma coisa, eu já tiro e vou reservando. Ó, separei outro buquê, ó, aqui tem um estragadinho, eu já aproveito e tiro e aqui eu vou limpando toda ela, separando todos os buquês, um por um, ó, um por um e vou reservando. Quando eu terminar eu volto. Pronto, separei cada buquezinho, ó, todos eles, tirei os estragadinho, né? Que tinha, agora eu vou levar lá para minha pia e vou lavar em água corrente, corrente, tá? Aí eu vou abrindo assim, ó, para lavar bem, porque às vezes pode acontecer de ter algum bichinho dentro, então, aí a gente abre bem a couve-flor, assim, embaixo da água corrente, para lavar bem aqui dentro, ó, tá? Então, eu vou lavar em água corrente, aí eu volto. Eu lavei a couve-flor em bastante água corrente, agora aqui nesse recipiente eu tenho água com vinagre, então eu vou colocar ela aqui, ó, vou mergulhar aqui, para não ter perigo de ficar nenhuma sujeirinha e tal, então, para deixar bem limpinho, para higienizar bem, eu vou colocar aqui, vou deixar aqui de molho uns 10 minutinhos, aí depois que eu, é, deixar mergulhado aqui no vinagre, aí eu vou lavar, né? Depois que ele tiver já um tempo aqui, aí eu vou passar uma água, vou escorar, vou escoar toda essa água com vinagre e vou dar andamento aqui na nossa receitinha. Eu deixei aqui a minha couve-flor de molho aqui 10 minutos, agora eu vou jogar essa água com vinagre fora, vou passar uma aguinha, vou dar uma lavadinha novamente, né, para tirar o gostinho do vinagre e vou levar para cozinhar. Pronto, a minha couve-flor, ó, já está no jeitinho para cozinhar. Então, aqui, eu vou colocar, eu vou colocar a couve-flor, que já está limpinha, vou colocar aqui, ela já está bem lavadinha, já deixei de molho no vinagre, escorri aquele vinagre e passei uma água para tirar o gostinho do vinagre. Agora, aqui, eu vou colocar uma colher de sopa de sal, porque é bastante couve-flor. Então, eu vou colocar uma colher bem cheia de sal. E aqui, eu vou tampar e vou deixar ela cozinhando até ficar bem macia, até o espetáculo pontinha do garfo, assim, ou da faca e eu ver que está macio. Então, quando ela estiver cozidinha, aí eu volto. A minha couve-flor já está prontinha. Eu já cozinhei, já escorreu toda a água, coloquei no escorredor. E aqui, eu dividi em duas partes. Por quê? Porque a couve-flor era bem grande. Então, eu dividi em duas partes, porque eu não preciso fazer tudo de uma vez só. Olha que legal. Aí, aqui, você deixa ela prontinha. Aí, você pode colocar na geladeira e ela vai estar prontinha lá. Na geladeira, ela fica até uns três dias, dependendo até quatro, dependendo da temperatura da geladeira. Dá para deixar lá. Quando você for fazer novamente, é só fritar. Então, aqui está prontinho. Vou reservar e vou continuar aqui a minha receita. Então, vou deixar aqui de ladinho. Aí, aqui, eu vou preparar, ó, para a gente poder passar da fritura. Aqui, eu tenho um ovo, que eu já dei uma batidinha nele, para facilitar. Gente, esse barulho todo que vocês estão ouvindo, é o meu vizinho mexendo com construção, tá? Então, está aqui, ó, o ovo batido. Meia xícara de farinha. Uma colher de chá de sal. Aí, aqui, eu vou fazer uma misturinha. Aqui, eu tenho um pouco de água e eu vou acrescentando aqui, até dar o ponto aqui da massa, para eu poder passar a couve-flor. Aqui, ó, eu coloquei uma xícara de água. Então, eu não vou colocar tudo, tá? Vou colocar ele, mais ou menos, meia xícara de água. Aí, eu mexo bem. Eu vou mexer aqui, até ficar, dissolver todas essas bolinhas, né, da farinha de trigo. E já volto. Ó, já dissolvi aqui toda a farinha de trigo, ó. O ponto é esse aqui, tá? Aí, eu vou colocar aqui, um pouquinho de queijo parmesão ralado, que é só para dar um sabor diferente aqui no nosso preparo. Pronto. Prontinho aqui. Agora, eu vou passar esta couve-flor no meu preparado aqui, né, na minha massa, para poder fritar. Eu já coloquei o óleo para esquentar. E agora, nós vamos lá para o fogão. Ó, agora é simples. Eu coloquei ali o óleo para esquentar, uma frigideira com bastante óleo. Aí, aqui, ó, tô com o meu preparado aqui, né, com a minha massa. Aí, eu vou pegar a couve-flor, vou envolver bem aqui. Vou tirar aqui o excesso, ó. Espero escorrer um pouquinho o excesso. Quanto mais retirar o excesso, melhor. Tô esperando o óleo ficar mais quentinho, né? Aí, eu venho e coloco aqui no meu óleo, na minha frigideira. E assim, eu vou fazendo com todos. Coloco aqui de novo. Tiro o excesso. Eu vou fritar aqui. Aí, depois, eu mostro para vocês. Ó, gente, eu tô fritando, né? Tô passando aqui no meu trigo, minha couve-flor. E tô colocando ali, ó, num papel absorvente, né? Então, depois que fizer tudo com todos, aí eu volto para mostrar como ficou. Pronto. Acabei de fritar a couve-flor. Ó, coloquei aqui no papel para absorver o excesso de óleo, né? Aí, agora eu vou colocar no outro recipiente bonitinho, para tirar umas fotos e finalizar o vídeo. Tá pronto aqui a minha couve-flor. Vocês viram? É super fácil de fazer, né? E vocês não têm noção do gostinho que fica. Ela fica bem crocantezinha por fora, bem macia por dentro. Fica com um leve saborzinho, suave de queijo, assim. Fica muito gostoso, gente. Vale a pena fazer. É uma mistura barata, simples e, olha, muito boa. Vale a pena. E eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receitinha de hoje. Beijos no coração e até a próxima receitinha. Fui! Tchau! Tchau! Obrigado.